Big Mike, Big Mike começa! Quem quer batalha boa grita? SANGUE! SANGUE! Tá bonito de ver família? Joga a mão pro alto, mão pro alto todo mundo. Aê! Batalha de MC, batalha de MC, o que vocês querem ver? SANGUE! Batalha de MC, batalha de MC, o que vocês querem ver? SANGUE! Demorão é sangue que eles vão ver, então, o sangue do Neo que vai escorrer, porque você fecha com punítico, é Neo, eu trago rima antiga, perido neolítico. Tu, você não entendeu, sou cabra da peste, minha arte antiga, como arte rupestre, esse cara não ia dar de novo na favela, cê sabe, MC raiz, MC Nutella. Infelizmente, cê sabe que é vacilão, Nutella esse merda não serve nem pra passar no pão, sério, não serve nem de alimentação, infelizmente eu te mato, só com a intuição. Esse cara é perdido, sinceramente mano, em cima tá iludido, né que já tá buscando, já tá dançando, mano, cê sabe que não foi dança. Tem até um filme, se ela dança, seu dança, só que agora você paga amigo, é dança, dá referência, tô no clube dos cinco, só que cê tá ligado, tá sem fim, dança mesmo, cê sapateando no palco igual pinguim. E aí, ó, 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 pinguim suave, ei, ó, uh, 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 ai, ã, uh, ei, quem puder vim pra mão pra alto, só vil rapazinha, só vil, só vil, só vil, só vil, Véi Roo, 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 roo Roo, 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 roo Ringui, Ringui, mas que cê não encaixou no beat E quando cê rimou, demonstrou que tem limite Falou que eu sou pinguim, você só tem limite Então eu sambo na tua cara, poderoso, me chame de Hapfit E não é isso que acontece aqui com você Sabe que o meu MC faz tipo Billy É ave do mal, enquanto eu sou pinguim Você é muito mais pesado, então eu te chamo de Free Willy Mano, isso que acontece nesse fim Você sabe que agora é um tipo veneno Porque você é o Big Mike Big pode ser o Mike, mas seu talento é pequeno Então, essa é a improvisação Sabe por quê? Eu tô na caverna do dragão Você não tá pronto pro Bang Bang Eu faço uma pintura, um teste Depois que eu arrancar teu sangue Vai se fuder Independente de onde tu vem Eu vou acabar com você Vem, 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 vem 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 Sabe que o meu MC não tá nessa tela E você tinha falado até que eu sou Nutella Só que você não entende qual é a portela Eu tô libertando do apartheid, me chame Nelson Mandela Eu faço um freestyle, cê sabe, com o Red Bull Só que meu mano, tô tranquilo, o Red Bull me deu asa No seu caso, ele te deixou no chão Aí, Big Mike, cê não penta Não é o MC na rima, é tipo o braço Porque é penta Falando eu sou Nutella Então converse Geração Free Fire Geração CS Mano Mano, mano, amigo Sabe que hoje eu mando no compromisso Por quê? Tá batalhando contra o Neo Sabe que nesse freestyle eu vou ser cruel Você é o Big Mike Nesse free Mas com o Mike na mão você não vira um MC Até porque Casa de Papel Puta que pariu, tô com saudade do Coel Aê, vem com nós na humildade, mano Saudade do Coel O que acontece aqui? No el de MC O que acontece aqui? No el de MC O que acontece aqui? No el de MC Eu quero ver, eu quero ver Sabe que? Cê tinha falado de happy fit a casa cai Sinceramente vou te picotar igual bonsai E quando eu rimo no palco cê sai Ele é o happy fit, não esquece que os pinguins são do papai Aê, tá vendo só se calha essa disputa Sinceramente, mano, esse cara não é truta Ele tinha falado do Coel Eu dou um salve Rima muito legal Se não fosse do Alves Aê, mais um nacional de 2015 Sinceramente, mano, espera aqui que não cinze Falou que é CS Agora dá um pause Ele é CS igual eu sou CS de Lan House Aê, tá vendo que cê vai perder? Bate de frente, Bill Agora vai morrer Ele falou que arranca meu sangue no improvisado Usa meu sangue pra lavar todos os seus pecados Entendeu? Meu sangue é santo como solo Sinceramente, a rima aqui é só subir solo Falou que é a Free Willy Agora é na doutrina Não esquece que a Free Willy Olha que é baleia assassina Cê vai ser o CAS Vai! Cê vai! Cê vai! Não vou te pedir o terceiro. A galera pediu o terceiro. Então, quem é o meu terceiro nome é você. Trinta-se! Quem começa? Eu. Eu, eu. Tá bom, tá bom. O que acontece aqui, o que acontece aqui, o que acontece aqui, eu quero ver, eu quero ver, sangue, sabe meu tru da rap, você não faz direito, arranca o meu sangue, meu sangue é sangue preto, falou saudade do que eu, eu faço direito, olhando essa porcaria, que saudade do gueto, ae, você não é um MC, sinceramente não representa, então sai daqui, cê sabe mano, então pode barra, eu sou goido, prejo pra você, é difícil de me derrubar, cê quer falar que eu sou o gueto, meu amigo, o que ele fez com o alô, eu já vou fazer contigo, ae, na moral, eu sou tipo gueto, mas nessa batalha do real, sabe por que, eu te dou tapa, eu sou o gueto, então hoje cê me chama de rei da lapa, irmão, nessa linha, rei da lapa é o caralho, o jumeu, é o rei dessa rocinha, falou, ei, ei, ó, falou, eu sou o gueto, eu sou o gueto, é o estranto, quem não tem identidade, usa a história de outro, cê entendeu? agora cê vai perder, igual eu sei que falou, então cê vai retroceder, cê fala que eu uso o nome dos outros, pode crer, mas quem citou o nome do gueto, foi você, então meu nome, você é o menor, fala as coisas, meu parceiro, mas acima o seu peor, tá vendo como esse cara é a história, do gueto eu só citei o nome, você citou toda a história, ae, cê entendeu no microfone, cê quer estourar do gueto, eu quero história com o meu nome, essa história é o seu nome, só que você não gosta, você cita o nome do cara e não quer a resposta, porra, para de hipocrisia, quando pega o microfone e manda seu papo de fria, eu não quero a resposta, essa foi clichê, eu queria uma resposta, pena que cê não sabe fazer, ae, sinceramente esse é o Mike, cê sabe perder mãozinho, olha que eu tô no ataque, mano, na moral, esse é o Bach, eu não sei fazer resposta contigo a 90 segundos de ataque, porque você não tem conhecimento e você vai perder pra mim, isso é o momento. Muito barulho, pressupacada! TDR, TDR votou Neo, vamos lá família, barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas do Big Mike, barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas do Neo, barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas do Big Mike, barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas do Neo, finalista dessa noite, sorte o família e o garoto de barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas do Neo, finalista dessa noite, sorte o família!